Pararara! Estamos de volta, segundo tempo do jogo O Barcelona vai sair jogando Começa o segundo tempo Vamos lá meus amigos, aqui Complexo Esportivo, Herbert Richards, ginásio do Colégio Marista São José 1x0, Milan Olha o cruzamento, o Barcelona tenta empate O Milan vai se segurando e pode estar tentando ampliar Mas vamos ver o que vai acontecer, só Deus sabe Milan 0, 1x0 para o Milan, 1x0 para o Barcelona Esse número 5 aí é perigoso, ele fez o gol do Milan Vai, vamos lá, vamos lá É a chance, vai bater para o gol Escanteio, córner para o Barcelona Olha o perigo, salvou, outro ataque Lá vai o time do Barcelona, do Milan ou não? O Barcelona parou, manda a seguir Manda a seguir, arbitragem, 1 minuto e 35 Vamos ver o que vai acontecer Tchau 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 do Milan chega tranquilo com uma tranquilidade e bobiou parou deu falta deu falta do número 8 deu falta ele ficou perdendo a vida tomou o cartão amarelo ele joga a bola de má vontade e tomou o cartão amarelo tomou o cartão amarelo pelo gesto dele não foi um gesto muito legal acabou tomando o cartão amarelo e vamos lá parou continua time do Barcelona olha o número 7 ele vai pela direita ele saiu com a bola pela linha de fundo bola do Milan 2x0 o Milan quanto o Milan vai manter a tranquilidade o nervosismo vai tomando conta olha aí dele de novo gol outra vez o número 5 outra vez ele ele foi mandou direto ele não quis saber deram outra chance ele foi lá chutou guardou ele não quis saber o número 5 do Milan ele tá jogando muito bem tá disparado o melhor em campo 3x0 para o time do Milan e ele de novo ele de novo se ele resolvesse se ele for sozinho tem que alguém em cima do número 5 do Milan ele tá dominando o jogo se o time do Barcelona tá de vir olha aí será que vai fazer o gol? não faz meu Deus meu Deus do céu lateral para o time do Milan a bola sai temos 6 e 40 quase 7 minutos gola e liga mais um gol do Milan meu Deus do céu tá virando uma goleada rapaz direto para o gol o número 7 esse é que tá na imagem aí mandou lá de fora da área mandou no meio do campo a bola passou o goleiro põe nela mas não deu sorte o Barcelona tá levando azar não tá não tá jogando bem no segundo tempo o Milan já fez 4x0 já abriu 4x0 o Barcelona vai para o ataque Jesus tudo dá certo pro lado do Milan nada dá certo pro lado do Barcelona vamos fazer o seguinte 7h36 de jogo no segundo tempo vamos para o break uma pausa aqui no da partida vamos para o intervalo voltamos em seguida com o show de artistas voltamos já vamos lá vamos lá